Já estamos no ar? Já estamos no ar, diretor? Já estamos no ar, né, diretor? Cara, eu estava me arrumando aqui agora há pouco para tentar arrumar o cabelo aqui para não ficar tão careca como o Tony Giovanni. O Tony Giovanni não está aqui, não apareceu. Mas tá bom, vamos levar aqui. E eu comecei dessa forma tentando ser engraçado porque eu quero apresentar a nossa convidada de agora do nosso Rural Cast Show. Já memorizou, né? Está por aqui a Sabrina Toro. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa feira maravilhosa, prestigiando juntamente com vocês. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Você viu que não leva o jeito para ser engraçado, né? Mas o jeito só dá um natural. É um natural? Deixa de ser engraçado, né? Agora, por que engraçado, Sabrina? Quero que você se apresente, fale um pouco de você. Você é comediante. Isso, sou a comediante aqui do estado de Rondônia. Atuo nas cenas paulistas e cariocas, já fiz em teatros rondonienses locais, tanto como já fiz lá para fora. Então, assim, o público, ele é amplo e é maravilhoso tirar o sorriso porque a gente que vive na correria do dia a dia, na loucura do dia a dia, muitas coisas passam despercebidas. E a gente comediante, vocês pagam para a gente falar isso para vocês. Essa é boa, né? A gente leva o nosso jeito, o nosso carisma, com a nossa simplicidade e sempre se coloca no lugar do outro, é claro, né? Você atua em São Paulo há três anos, mas é filha de Rondônia. Isso, sou filha de Rondônia. Quem bebe d'água do Rio Machado sempre volta, né? Eu achei que você fala Madeira, viu? Rio Madeira, é verdade. Rio Machado em Porto Velho. Não, Machado aqui e Madeira lá. Então é Rio Madeira. Então é Rio Machado. É Machado. Machado, você falou certo. Rio Machado. Certo, tá certo. Mas por que você decidiu fazer comédia em São Paulo e não em Rondônia? Então, desde 2018 eu já trabalho com vídeos, entretenimentos e com o meu próprio público, né? Atualmente. E quando eu me mudei primeiramente para o Rio, há três anos atrás, eu fiquei um período onde eu comecei a... Eu saí de trás das câmeras e fui para os palcos, né? Fui para os palcos, para a frente da galera. Segurou aquele microfone com força. Gostou, senhora. Gostou? O frio na espinha, ela vem toda vez. Toda vez? Porque todas as vezes são únicas. Então, assim, a gente faz como se fosse a primeira para todos. Porque o sentimento da comédia a gente leva muito como uma distração do dia a dia. Então, quem está num show e desse mil pessoas, cinquenta pessoas, duas pessoas, dêem uma risada, já vale muito. Porque de saber que muita gente às vezes manda que está numa depressão, que está numa tristeza. E a gente levar alegria é algo surreal, né? Certo. Agora fala para a gente das suas apresentações. Que tipo que é seu show? Aquele tipo leve, aquele tipo pesado, mediando, ou aquele tipo picante? Então, eu vou como a galera se identificar e como a galera fosse soltando, é claro, né? Certo. A gente faz shows também corporativos, para empresas. Então, são shows já direcionados a motivacionais, a direções de equipes, mas juntando uma equipe. Então, são uns shows mais trabalhados, né? Que são os corporativos para empresas. Certo. E também tem uns shows que a gente faz que são em palcos e aí é liberado. A galera que vai para assistir stand-up, vai para assistir stand-up. Eu tenho uma curiosidade. Aquele negócio do stand-up de comedy, por exemplo, as pessoas estão... Você está lá se apresentando. Sim. Aí você brinca com alguém ali na fila no começo. Interação. É interação. É combinado ou pega alguém ali? Tem cara de convidado isso aí, né? Eu vou te dar um exemplo. Cara, é inacreditável que as pessoas às vezes veem aqueles cortes nos YouTube e falam assim, mandou alguém lá só para falar isso? Não é. Por experiência própria. Não é. Eu tenho até... Você falou, me faz uma piadinha, você tem e tal. Eu tenho uma piada que eu fiz um pouco... Eu amo humor negro. O que é humor negro? O humor negro é o mais picante. Ele vai para o lado da minoria, vai para o lado onde muitas pessoas tentam tampar o sol com a peneira. E nós comediantes, a gente está em um palco onde simplesmente estamos no nosso trabalho. Então a galera que foi nos assistir, nos prestigiar, estão para aquilo, né? Então a gente, por exemplo, eu tenho três primos surdos e os três, um deles vieram me perguntar por que eu nunca tinha falado sobre surdo nudo, né? E aí eu falo, se eu faço... Alguém vai ratear, por exemplo, né? Vai ratear. E você sabe quem é que ratea? Sim, quem ouve. Quem ouve? Exatamente. Então assim, minha prima já veio me perguntar porque eu coloco nos meus shows as legendas, né? Para que eles possam entender o que eu estou falando. Então assim, eu ainda quero fazer um show todo em Libra porque eu sei falar. Eu quero fazer um show todo em Libra para surdos, né? E o engraçado é que ela veio me perguntar por que eu nunca falei deles? Se eles tinham alguma diferença, se eles tinham alguma doença. Só que aí eu... E o que eu respondo? Aí eu mandei um áudio, ela não entendeu direito. E como será que eu ainda... Estava em Libra esse áudio? Não tem como, né? Se fosse vídeo, né? Agora eu vou falar uma coisa. O repertório, você monta previamente? No caso, quando você tem aquela interação, você escolhe na hora ali, se falar? Ou vai depender da cara do peão? A interação, a gente vai muito pelo filho do que a pessoa está falando, certo? Então assim, é muito relativo o tipo de interação. E se eu vou entrar em um assunto novo, em um assunto que eu... Eu estou falando sobre... Bom, e agora eu vou entrar sobre girassol. Então eu vou perguntar assim, quem gosta de plantação? Se eu vou falar sobre professor, quem gostava de escola? Então a gente tenta sempre puxar para um... Tipo assim, se eu for fazer uma interação para entrar em um texto. Então se eu vou falar um texto sobre exposição, eu falo, quem é que gosta de show? Entendeu? Então assim, é muito fílido do que você vai falar. Agora quando você vai fazer uma interação de início de show para dar aquele esquenta, para abraçar a galera, é muito relativo. A gente pergunta o que a pessoa faz, isso, e aquilo vai... Aquela história, ela vai se destrinchando naturalmente, né? Então a interação, ela é automaticamente sem roteiro. Agora quando a gente... Natural então. É. Quando a gente vai, aí a gente já... O nosso show, aí a gente já escreve, já tem tudo que vai falar, ensaiado. Porque se é tudo improviso, não é stand-up, é impro, improvisação. Se é um personagem, é stand-up, porém é uma persona. Você domina todas as áreas ou você tem preferência? Não, então, dentro do stand-up, ele seria tipo a música, tem o sertanejo, o rock, o funk. Então no stand-up não seria diferente. Tem o story telly, tem o punchline, tem o humor negro, e assim vai indo, entendeu? Então assim, tem os personagens, então no meu show, tem uma parte que eu faço uma personagem, então isso daí já é um show de contexto total, é um solo. Agora quando é elenco, né, que você faz pouco tempo com outros comediantes, aí você já leva um texto mais avançado pra... Porque depende muito do tempo. Você atua em São Paulo, como é que foi a sua ida de Rondônia pra São Paulo, a receptividade? Foi da inteira, né? Primeiro que eu andei já no Passarim de Metar, aquele avião doido. Nossa senhora! Tive que fazer uma conexão no aeroporto com o nome de cemitério. Cemitério. Lá em São Paulo, o Viracorpus, eu falei, não, que Deus o livre! Então assim, o paulista, ele foi muito mais receptivo do que o carioca, eu não consegui me adaptar tanto na cena carioca, não na cena, mas na localização, né, na cidade, e me adaptei completamente em São Paulo, adoro São Paulo, tem uns costumes parecidos com aqui, a educação da galera, a familiaridade, o carinho, eu subo no palco, gente, boa noite moçada, a galera já tá, é diferente, não é de São Paulo. Você já abriu chão pra aqueles personagens, aqueles humoristas mais conhecidos, gente, abri pro Tiago Ventura no Teatro Palácio das Artes em Porto Velho, fizemos duas sessões pra duas mil pessoas, foi sensacional, espetacular. vou abrir agora o do Marco Cirilo, né, que ele vai estar na nossa região dia 22, 23 e 24 de junho, né, do mês que vem, então ele vai estar na cidade de Paraná, Cacoal, Ariquemes e Porto Velho, então vou estar fazendo essa abertura, e já abri do Niwagra, enfim, vários caminhões de lá pro São Paulo. Então você é feira, já tá no patamar desses caras? Não, no patamar não, a gente tá correndo atrás, porque muita gente fala, você quer ser a próxima Bruna Louisa, você quer ser o próximo Whindersson Nunes, não, eu quero ser a primeira Sabrina Toro. Isso é bom, isso é muito bom. O tempo do show do stand-up demora quanto tempo? É, variação, a minha apresentação ou geralmente o show completo, porque geralmente a sua apresentação, uma hora a apresentação. tem que ter um traquejo, obviamente, o que você faz pra segurar o público? Você não pode perder o público, né? perfeitamente, então a gente tenta sempre estar intercalando assuntos, fazendo as interações, e cativando o público ali naquela interação, e levando, antes mesmo de chegar no show, a gente já ter uma preparação de como vai ser o público, se o público, porque não adianta muitas vezes eu ir num show onde só tem casal e eu chegar falando do Tinder. Então, assim, é muito filho do comediante, isso é de cada comediante, eu tenho um jeito, eu tenho o meu jeito de escrever, outro comediante tem um jeito de falar, tem um que são mais calmos, outros que são mais acelerados, então a comédia em si, ela é o que a gente tenta trazer, que é a diversidade. Então, assim, todos os comediantes, eles tiveram experiências pra estarem falando. Então, geralmente, temos inúmeros comediantes que sofreram por depressão, tiveram, já tentaram oito suicídios, e leva isso como piada, né? Então, assim... É o caso do Whindersson Nunes também, a questão da depressão? Então, aí vai de cada comediante, eu já assisti, já o prestigiei, então, assim, ele tem um solo dele que é maravilhoso, que ele trata sobre isso, então, assim, a gente vai indo conforme você, é como se fosse um DVD de um sertanejo. Cada um, o Luan City, isso, então, cada comediante tem o seu foco. Então, eu posso hoje estar falando mais de Rondônia, daqui a um ano eu posso estar falando sobre casamento nos meus olhos, então, assim, essas piadas de Rondônia, elas vão sumir, se eu chego numa plateia, você entendeu? Então, isso é muito de comediante pra comediante, e a gente optar sobre outro comediante fica um pouco mais complicado, porque eu tenho um jeito de escrever, um jeito de falar, e outros assim em diante. Mas o que não pode esquecer é que a gente está pra fazer comédia, se você não consome, é só você não ir naquele, porque vai ter tantos outros que você pode se agradar. Você voltou pra Rondônia pra participar da Rondônia Rural Show, ou foi uma coincidência, simplesmente? Foi uma coincidência, entre aspas, né, eu não estava tão decidida de vir pra cá por agora, porém, conciliou com algumas datas que eu teria que estar aqui, que eu tenho que estar aqui, e aí, com essas datas, eu já trabalhei dois anos seguidos pra Vacarone, né, que é uma empresa de loja Cauty. Inclusive é parceira nossa aqui do podcast. só é parceira que é coisa de qualidade aqui. Exatamente. Você tem razão. Você tem razão. Assim, muita gente, ah, não tem emprego, não tem isso. Trabalho, serviço tem, só o povo não quer trabalhar, né, trabalho tem, o povo não quer serviço. As pessoas querem salário, né, não querem trabalho, né? Querem emprego, mas não querem trabalho, né? Exatamente. Agora, só pra encerrar, ainda falando sobre piada, sobre aquela questão da interação. Aqui é seu público. O que você faria pro Gustavo, por exemplo? O que você falaria pra ele? O Gustavo, Gustavo, você é de Paraná? Mas você então você é de Rondônia. Sabia que Rondônia é o estado mais safado que tem? Tão safado que o DDD é 169, tá ligado? Essa é pesada. Pesada, não. Nada sentido. Nada sentido. Porque assim, é o que a gente fala. Depende do olhar, né? É o que eu me responsabilizo pelo que eu falo e não pelo que você pensa. Se eu estou falando... Eu tenho uma piada... Então a minha mente tá poluída, então. Eu tô falando do DDD, Não deixe de ser mentira. Eu fui fazer um show... Isso é uma verdade contestável, né? Eu fui fazer um show no interior de São Paulo e no final do show todo mundo pedia uma piada de humor negro, né? Que a gente fala as piadas mais pesadas. E aí, uma mulher falou bem assim, mas você menininha do olho colorido ali não vai fazer, não? Eu falei assim, é complicado, né? Se eu faço, me dá certo. Ela, não, mas... Você tá no direito... Se os homens tudo fez, por que você não pode? Eu falei, então eu posso fazer piada com qualquer coisa? Ela falou, claro que pode. Falei, com mulher, ela, óbvio, você tá no seu direito de fala. Eu, com a Marília Mendonça? Ela, não. É complicado, né? Já mudou. Eu posso. Ela, não, você não pode. E isso foi no dia que ela tinha falecido. Aí, ela falou, não. Eu falei, não, eu posso fazer. Ela, não, você não pode. Aí, eu olhei e falei assim, por que? Aí, eu falei assim, por que eu não posso fazer? Ela, não, Marília Mendonça? Eu posso, sabe por que ela? Porque eu não tava no avião com ela. Essa senhora, mas é isso que eu... Isso a gente tava fazendo, então, né? Então, se eu falo isso, em momento algum, eu desmereci a Marília pelo que ela foi. A mulher, foda que ela foi como compositora, como mulher, como artista, né? E também não deixa de ser mentira, porque se eu tivesse no avião, como ela... Não estaria aqui, né? Não estaria aqui de Paraná. Não estaria na vacarone, né? Exatamente. O pessoal que tá em casa pode dar vacarone e falar com você, né? É, isso mesmo. Quem quiser comprar uma botina, tirar uma selfie. Tá certo. Você vai se apresentar aqui na Rondônia Grafão ou não? Ah, eu me apresento, né? Você vai se apresentando aqui, ó. É, então... E tu saber que nós estamos ao vivo pra 18 sites, pra 18 cidades listadas? Tá. Então, a galera aí dos sites que estão me assistindo, vamos apoiar, né, os comediantes das cidades, locais, porque muita gente vem com comediante de fora e aí... E os locais também têm que ser apoiados, né? Então, eu precisei ir pra São Paulo, pra outros lugares, pra ter os espaços que eu poderia ter no meu estado, né? Então, assim, vocês que estão aí me assistindo, me seguem lá no Instagram, Sabrina Touro, com Y, né? Que pobre não tem que fazer inventar moda. Tava com saudade do calor de Rondônia. Nossa senhora! 32 graus hoje e a... 32 graus. Mas a sensação de 37. Não, e 40 debaixo da sombra do chifre. Eu tô te falando, menina... Chifre de quem? Oxe, se eu arrancar meu chifre e fazer um bem... Tem um monte aqui, né? Oxe, se eu arrancar meu chifre. Tá lotado aqui. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse é o Fagner, isso aí. Aí, ó. Tem uma piada pro Fagner? Fagner, Fagner. Falando que você é chifrudo demais, chefe. Se arrancar seu chifre, fazer um berrante e tocar, vem boi até do Mato Grosso, né? Ele tá cabreiro, viu? Tá trabalhando aqui, a esposa tá longe. Os Estados Unidos ficam um ano. Um ano? Sei não, hein? Tá colocando coisa na sua cabeça, né? É outra pessoa que tá colocando. Você sabe que a gente sempre é a última a saber, né? Sabrina, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E é isso. Ok. Tá bom, gente? Só uma informação pro nosso telespectador, você que tá nos acompanhando. Nos dois primeiros dias de Rondônia Rural Show, segunda e terça-feira, mais de 60 mil pessoas já passaram aqui pela exposição, tá? Estimativa de negócios já feito até agora. Um bilhão de reais. Rondônia Rondônia é um estado que tem uma terra muito fértil, né? E sem contar que não adiantaria nada essa terra sem a população que a gente tem de ser unidos, né? Ok. E com essa mensagem a gente finaliza aqui o nosso... Nessa é... Edição 35, né, diretor? Edição 36, essa aqui, do nosso podcast. Edição 36. Tamo indo longe, né? Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.